Eu vou contar uma história agora A gente foi na loja Comprar umas coisas importantes E aí quando a gente foi pagar A moça olhou com cara de desprezo pra gente Só porque a gente comprou Uma palmilha, um chocolate E um balde da Elza Cadê o balde da Elza? Um balde do Frozen E aí ela olhou pra gente Olha lá o balde do Frozen E aí ela olhou pras nossas compras e fez uma cara de desprezo Mas a gente também comprou Pepsi, plástico filme Pepsi, plástico filme E o balde da Elza E o Renato já derrubou o balde da Elza E quase quebrou o nosso balde Saiu do alarama e já derrubou E o boi quebrou Nossa, você tá fazendo assim Ai, desculpa Só porque a gente é É grande e comprou um balde da Elza E palmilha, plástico filme E chocolate Ela acha que ela pode desprezar a gente Comprar de adultos Comprar de adultos Adultos sérios Pessoas de negócio Exatamente Trabalhadores Executivos Sim Vida sofrida Todo executivo precisa de um balde da Elza Quem não tem um balde da Elza? Quem nessa vida não tem um balde da Elza? A gente não era feliz até Então Hoje eu sou feliz Compramos um balde da Elza Agora somos novas pessoas Somos felizes Hoje eu tô feliz Não matei o presidente Mas comprei um balde da Elza Um balde da Elza E aí Um balde da Elza